Bom dia, boa tarde para vocês. Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer o famoso salgado traçadão. Para começar eu vou colocar uma colher de margarina, pode ser manteiga ou margarina, vai depender do que você quiser, um ovo, essa receita vai apenas um, duas colheres de açúcar e meia de sal, já coloquei, deixei medido aqui, duas colherzinhas de açúcar e meia de sal, um pacotinho de fermento seco para rosca e pão, que dá uma colher. Vou dar aquela misturadinha, né? Esse salgado traçadão é uma delícia. O vovado está encheado, vou estar encheado ele de presunto e mussarela, né? Maravilhoso, fica maravilhoso. Agora eu vou colocar 100 ml de água, vou misturar mais um pouquinho, para a gente entrar com a farinha de trigo. A farinha de trigo não tem quantidade, é até dar o ponto aqui da gente estar sovando, né? Não tem quantidade. Agora a gente vai entrar com a farinha de trigo, abrindo ela aqui, né? E a quantidade é você colocar até dar o ponto de você estar sovando, né? Vou colocando, vou mexendo e vou mostrar para vocês o ponto, né? Colocando aos poucos, vou dar uma mexidinha aqui com o fuê, né? Daqui a pouquinho eu vou estar, coloca na mão, para a gente dar aquela amassada no nosso ingrediente, né? Agora aqui eu vou usar a mão, porque o fuê meu ele não é muito bom, ele quase não dá conta de mexer peso. Eu quero comprar um para mim daqueles profissional mesmo, que é bem bom para a gente estar trabalhando, né? Agora aqui eu vou já utilizar a mão. Esse trançadão, gente, é uma delícia para você que trabalha com venda, pensa o tanto que é bom para você, né? Estar fazendo para vender. Fica perfeito. Peço que vocês fiquem até o final para vocês verem como que ele fica perfeito, gente. Não é coisa de só palavras, né? Fica delicioso esse trançadão. Agora eu vou colocar ele aqui e vou colocando só a farinha de trigo para a gente estar dando aquela salvada, né? Dando aquela salvada nessa massa. Gente, a massa está maravilhosa. Até o início já estou percebendo que vai ficar perfeita essa massa do meu trançadão. Que agora não vai ser necessário colocar a farinha de trigo mais. Você coloca só a quantidade de ingredientes que eu disse para vocês. Só se vocês quiserem bastante, né? Que você vai aumentar. Mas se você não quiser muito, você coloca a quantidade que eu mandei, né? Que eu estou falando no vídeo. Que vai dar certinho, gente. Fica perfeito. Fácil, econômico e fica maravilhoso. Aí aqui agora você vai salvando até ele desgrudar todo da mão, né? Eu não vou colocar mais farinha de trigo aqui. Só vou dar uma salvada, né? Para ficar bem gostoso. E é isso aí, né? Vamos sovar. Quando mais você sove, mais... Tá prontinho. Leva ele de volta aqui para a bacia. Cobrir bem cobridinho, principalmente se ele estiver ventando. Coloca num cantinho ou coloca crescendo o sol bem cobertinho. Quando estiver no ponto, volto com vocês para a gente estar recheando o nosso trançadão. Conto com vocês até o final. Agora, olha para vocês verem. O pelotinho de massa que era. Olha no que ela transformou. Agora eu coloquei farinha de trigo aqui. Vou passar ela para cá para a gente abrir ela para nós rechear os nossos trançadão de mozzarela e presunto. Maravilhoso, gente, né? Agora eu vou abrir ela toda. Para a gente fazer aquele delicioso trançadão. Olha para vocês verem. Agora a gente vai abrir. Gente, não dá para vocês ver pela câmera, mas se você ver o tanto que está cheirosa essa massa e você viu o que foi no recheio, né, gente? No recheio não, perdão. Na massa. Coisas simples, gente, fácil de fazer, né? Deu para vocês verem, né? E que dá um delicioso trançadão. E aí Não dá um delicioso trançadão. E aí 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 Agora a gente vai colocar os recheios Eu vou fazer um só Eu vou colocar bem aqui no meio O recheio O recheio também desse Trançadão É o jeito que você quiser Você vai colocar O que você quiser colocar nele Você vai colocar Né? Não tem a quantidade de É, quantidade não O que você pode estar recheando é não Vai ser o que você quiser Você pode fazer esse trançadão Ele fica gostoso Com qualquer coisa que você colocar nele Ele vai ficar gostoso Aqui eu cortei e comprei aquelas bandejinhas Que vem com a mussarela E cortei as fatias assim Compridinha Pra gente colocar Nele assim Pra que ele venha ficar bem gostoso Aí agora eu vou fazer ele Vou deixar ele crescer novamente Mais uns 20 a 15 minutinhos E depois pra gente assar Agora eu peguei essa parte Coloquei assim Vamos dar aquela Encaixadinha aqui Bem encaixadinha No nosso trançadinha No nosso trançadão Né? Pra ficar uma delícia Vou dar aqui uma apertadinha Mas isso aqui não precisa não Só porque parece que aqui na beirinha A massa ficou mais grossinha E eu vou Tô dando uma abridinha nela aqui Mais direitinho Mas é isso aí Isso aí gente Pensa na delícia que fica Agora essa parte aqui A gente vai Cortar ela assim De fora a fora Até chegar lá no final Vamos cortar as fatias assim Pra gente Dar o ponto final No nosso trançadão Né? Agora vamos lá Né? Fazer o nosso trançadão Você vai levar uma perna pra lá A outra pra cá Né? Aí depois a gente Ajeita lá o finalzinho Por baixo Assim Assim Acho que ele ficou meio Grosso, né? Essas partezinhas Mas tá Bom, né? Aí você vai com outra assim Vem com a outra Pra ficar o nosso trançadão Tá dando pra vocês Verem direitinho Aí essas partes aqui A gente vai encaixar por baixo Quando terminar aqui, né? Aí você vem com uma Vai com a outra aqui por cima E vai trançando E vai trançando Olha pra vocês Verem Como que fica, né? Fica Maravilhoso Aí gente Aí gente, aqui eu peguei uma forma Coloquei aqui o nosso trançadão Né? Ajeitei aquela parte aqui por baixo Né? E vamos Colocar ele pra crescer De 15 a 20 minutinhos Vai depender do tanto Que você quer que ele cresce Né? Aí depois eu volto Vou pincelar ele com gema Né? E E é isso aí Vamos Deixar aqui bem bonito O nosso trançadão Você que trabalha com venda É maravilhoso Pra você fazer Vender ele inteiro Ou então vender as partes Né? Os pedaços E é isso aí gente Ficou maravilhoso Quando tiver No ponto de assar Volto com vocês Aí ó A gente tá quase no ponto Eu pincelei ele Coloquei ele pra assar Né? Nem mostrei pra vocês Que eu só pincelei E coloquei pra assar Ficou bem grande Agora eu vou tirar E vou mostrar pra vocês Como ficou o meu tranção Né? E é isso aí gente Vambora lá, né? Dá mamãe Gente, aqui tá prontinho Olha pra vocês Vê Que maravilha Que ficou Agora eu vou partir Aqui pra mostrar pra vocês Tá muito quente Gente, ele ficou enorme Pra vocês verem Gente, ó A tamanho desse Trançadão Olha pra vocês Verem Agora eu vou partir Aqui Tá muito quente, né? Mas vou partir Assim mesmo Que ele fica gostoso É quente Pensa num trem Delicioso Vou partir Ele todo Aqui já Né? Os pedaços Assim Do tamanho Que a gente Vai tá comendo Aí eu vou tirar Um pra mostrar Pra vocês Cheiroso Gostoso Fácil De fazer Econômico E maravilhoso Vou tirar Aquele pedacinho Aqui pra vocês Ai gente Delícia Que maravilha Tá muito quente Gente Mas Pensa num trem Tá Gostoso Tá Quente demais Pra gente Tá Bastinho Aqui, né? Mas é isso aí Vamos lá Olha Não, olha pra vocês Verem Esse Trançadão Olha aqui Que delícia Olha pra vocês Vejam Olha aqui Dentro Desse pão Gente Não tá Um trem Mais gostoso Olha pra vocês Verem A delícia E foi esse O vídeo De hoje, né? Vou finalizar Agora Pra mim comer Que eu tô Com muita vontade De comer Esse pãozinho Gostosinho E é isso aí Gente, né? Quero agradecer A todos vocês Primeiramente A Deus Que ele não Permita que eu Desista dos meus Sonhos E amanhã Se o senhor Permite Volto novamente Com mais um Vídeo pra vocês Gente Ele ficou bem Crocante Por fora Macio Por dentro A mozzarela Gente Olha aqui Que delícia Não deixe de fazer Na casa de vocês Fica delicioso E é isso aí Um beijão E fui